Tem mais algum aí? Eu tô liberado. Tem, tem, tem. Tem o superchat aqui. O Thalisson e o Andrei Chaves. O Thalisson tá aqui, ó. A pergunta dele é a seguinte. Por onde você vê as notícias, sites e fontes confiáveis? E o Andrei quer saber quantos filhos é ideal ter hoje em dia? Rapaz, quantos filhos é ideal ter hoje em dia? Depende da pessoa. Tem gente que o ideal é zero, né? Tem gente que não tem possibilidade de ter filho, né? A Blackpill, como eu falei aqui, é a realização de que não existe mulher pra maioria dos homens e não existe homem pra maioria das mulheres, né? As relações, elas, com essa explosão de educacionismo, essa explosão de ódio aos homens, essa explosão de promiscuidade feminina, comprometeu. A maioria das mulheres estão inutilizadas pra relacionamentos e a maioria dos homens não tem oportunidade financeira de ser macho provedor e protetor. Não tem, né? É, depende, depende muito. Se você for um herdeiro, um príncipe herdeiro com 18 anos já tá com grana, tem condição de casar, você pode ter 30 filhos, não é isso? Você não gostaria não de ter 30 filhos, casar bem cedo, né? Maravilhoso, curtir a vida. Agora a maioria dos homens que vão ter que trabalhar pra construir alguma coisa, provavelmente vão casar entre 30 e 40 anos e já diminuiu a metade da sua vida fértil, né? Se você tiver 5 filhos, já é muito, né? A maioria dos homens são herdeiros ou vai ter que construir a vida? Construir. Construir e vai casar entre 30 e 40 anos, não é isso? Começar a ter filho com 35, 40 anos, né? O casamento mediterrâneo, que era o padrão de nossa civilização, inclusive é mencionado Aristóteles, Platão, é homem de 35 casando com a mulher entre 15 e 18 anos, né? Inclusive esse padrão que criou o padrão de 35 anos pra ser senador ou presidente da república, não é isso? Que seria um cara maduro, com condições. Que seria um cara com a idade mínima de casar. Que seria um cara com a idade mínima pra casar, porque o cara não chegou nisso aí e ele não acumulou, não é homem, exatamente. Jesus não se considerou homem com 30 anos? Jesus, ele insistiu pra não fazer milagre, a mãe que insistiu, ele não se deixava chamar de rabi, imagine o Deus em pessoa, não se chamava, não se deixava chamar de professor antes de 30 anos. Qual é o homem que é superior a Jesus? Pois é, então se o cara não tem 30 anos, ele não é homem ainda, né? Aí o cara vai bater na nossa porta, quer levar sua filha de graça. Você vai dizer, bicho, você tem 30 anos, bicho. Como é que você não acumulou 300 contos? O que você fez da vida nesses anos todos? Então você é um merda, né? Você não tem como sustentar minha filha, né? Hein? Não é isso que vai ser a conversa? Se você tem 30 anos ou não tem, não tem e você não é homem. Você tem, beleza. Você tem aí pelo menos 14 anos trabalhando e estudando como homem, como adulto. Cadê o dinheiro? Você não tem, então você é um merda, você não tem como sustentar minha filha, né? Você tem, então passe pra cá, né? Ah, não, não quer passar, então que você não ama ela. Não é isso ou não? Não é essa a conversa que vai ser ou não? Você vai entregar sua filha pra homem de 14 anos engravidar? De 18, de 20 anos engravidar? Universitário? Isso aqui vai ter que criar. Quem vai criar é você. O problema é, quem vai criar é você. O problema é que inseriram inseriram na sociedade que o pai não tem mais esse direito. E aí a menina vai fazer o quê? Só, a filha não é sua. A filha não é sua, exatamente. A menina vai embora e tu vai ficar com seus problemas. E depois ela volta. Você vai ficar com seus bitcoins. Você vai dizer, se você quiser ser puta, pode ir. Não vai receber nada do papai. Os outros filhos vão receber tudo. E se eu não tiver outros, vai pro fundo do mar. É, pode ir. Vá. E depois você pede pra ele sustentar e pede herança pra ele. Exatamente. É, vai ter... Bitcoin muda a porra toda. Vai ter que ter culhão pra fazer isso com a filha. Bitcoin muda a porra toda. Você vai embora. Pode ir. Pode ir, não tem problema nenhum. Não precisa cuidar de mim, não. Eu vou ter quem pague pra cuidar de mim. Vai ser a sua herança. O dinheiro que você vai receber. O quê? Aí tem que saber... Ei, Renato, tem que saber quem tem culhão pra falar isso com a filha. Você vai querer ficar criando o filho dos vagabundos? Você vai querer filho do vagabundo? Você vai querer criar filho de um monte de vagabundo? É isso que vai acontecer se você deixar a vaga geral comer, não é isso ou não? Isso vai acontecer, não. É isso que acontece hoje. É isso que você deixar a vaga geral comer. Você vai ter uma mulher que tem filho de cinco homens diferentes. Quem vai criar é você, não é isso? Você não vai ter que criar? Você vai ter que criar o seu neto ou não? Sem pai? Pois é. E o pai do menino? E o pai do menino? O pai de homem? Você não pagou nada. Você não pagou nada. Não é dele. Ele comeu uma mulher na rua e ainda vai dizer que não é dele. Ele vai dizer que o DNA... Rapaz, tinha um agente de polícia. Eu nem vou adizar a cidade. Rapaz, toda vez que eu chegava na delegacia lá, ele sempre me contava essa história. O cara chegou. Toda vez que ele dizia eu já contei a história de minha filha. Eu digo, já, já. Ele contava de novo. Ele dizia, rapaz, minha filha é com 15 anos. Me apareceu grávida aqui. E disse assim, rapaz... E não quero dizer... E disse que ele apertou a menina uma semana sem usar violência física. E ela não dizia. Aí ela chegou e disse quem era o cara. Ele foi lá, sentou o cacete no cara. O cara, não, não sei o que. Eu vou fazer o DNA negativo. Aí ele voltou a apertar a menina. Não sei o que e tal. Aí deu outro cara. Aí foi lá, deu uns cacete no cara, fez o cara fazer o DNA negativo. Aí ele, porra, agora última chance que porra é essa. E tal. Foi lá, fez o DNA. O cara, não, eu comi e tal, não sei o que. Deu negativo. Aí chegou no quarto, o cara, ele já... Eu não vou nem dizer os nomes, mas ele dizia o nome dos caras, o que era na cidade e tal. O menino é de 15 anos. Aí no quarto, o cara... Aí ele falou assim, esse é o último. Esse é o último. Eu vou sair da cidade. Eu vou... Esse é o último. Aí deu positivo. Esse é o mais pobre dos quatro, lógico, né? O primeiro vai no Marrico e depois vai diminuindo. Não é assim que a mulher faz? Hein? Rapaz, o cara, toda vez que eu chegava na delegacia, ele dizia, rapaz, eu pensei, se o cara, se o cara, numa situação dessa, como é que eu vou fazer minha filha casar? Eu não tenho nem cara de dizer pra um cara desse que ele case com ela. Você tem como obrigar a mulher a casar? O moleque deu pra quatro caras no mesmo ciclo de fertilidade, velho. Hein? Foda. Você tem como forçar a mulher a casar com alguém ou não? Se o cara tivesse deflorado a mulher e tal, eu dizia, rapaz, você desonrou minha filha e tal, casa, agora na situação dela, nem eu não sabia quem era. Então, cara, o Renato, o que que ele falava, cara, da própria filha? Rapaz, o cara ficava na lamentação de, rapaz, eu não tenho cara nessa cidade, eu não consigo andar com a cabeça erguida, não sei o que. Rapaz, eu dei os pau, eu dei os cacete nos caras, tudo inocente. Inocente vírgula, né, que não era o pai, mas comeu, não é isso ou não? Hein? É, comeu com o sentimento dela. É isso, com o consentimento, mas 14 anos no Brasil já é listo, isso passou de 14 e acabou. E qual filha? Ele ia fazer o quê? Porra, aí é foda. É que você queria que ele viesse o quê? Que sentasse o menino cacete na mente de 15 anos? Ué, quatro sentadas, botava pra abortar. Não, não disse isso, mas porra, ele foi lá bater no moleque que não tem nada a ver com isso, e a filha, a mulher disse que ele, sua filha chega em casa e diz assim, tal cara me comiu, tal cara me comiu, ele não quer fazer o DNA, você não vai apertar o cara? Porra, Renato. O primeiro você vai ou não? Você não vai apertar o cara pra fazer o DNA? Você chega lá e o cara disser, ah, eu comi, mas a geral comeu. Você vai aceitar ouvir um negócio desse? Porra, mano, eu não sei se eu me insulitaria essa vergonha não. Não, você vai apertar o cara... Ou eu eduquei minha filha, ou eu não eduquei, irmão. É por isso que eu não digo nenhum nome do brother, nenhum município, mas o cara me contou a história assim mesmo. só, irmão. Cara, tu não educou tua filha, tua filha é 14 anos, em 3 dias ela deu pra 4. Não, 15. Você tá exagerando. 15, perdão. Você tá exagerando. Perdão. 15 anos. Pô, o período ali é o quê? Dá 3 dias? 3, 4 dias, né? 3, 4 dias. Pode ser fecundado antes no dia... Ela deu pra 4. Ela transou, tá? Pra rapaziada politicamente correta. Jogou bola. Você viu que o Saldanha, o senhor Saldanha é um cara que nem xinga, bicho. Cancelaram o cara do Instagram essa semana, ele fala jogar bola. Ela jogou bola, né? Então, vamos lá. O quê? Ela teve relação sexual com 4 caras. Sim. Com consentimento. Ela quis. Não tem agressão, não tem nada. Ela quis. Sim. Aí, meu irmão, você vai ficar andando na rua aí, meu irmão, passando essa vergonha ou você vai resolver esse negócio dentro de casa? Eu tento aí, eu resolvi dentro de casa. E abortar dentro de casa? Não é abortar, não. Tu pega e cria teu neto e é mais um filho teu do que ficar aí procurando problema com um monte de... Mendo engano. Mendo engano. Tu não acha? O problema é que a cidade inteira vai ficar dizendo é filho meu, não sei o que lá. O problema dela ter um filho desse é que o cara tem direito inclusive de entrar com ação de investigação no futuro, não é isso? Tem um caso aqui na Bahia de um cara chamado Raul Seixas. Raul Seixas só não gastou mais dinheiro na vida. Ele praticamente morreu quebrado. Ele mesmo contava que metade do dinheiro dele foi de droga e metade de ação de investigação de paternidade. Teve um estudante de intercâmbio que veio pra cá. Ele comeu, casou com a menina, engravidou e tal. Não casou, mas viveu como... Como é que chama? A união estável chamava concubinato nessa época, né? A mulher se retou, não retou o rojão, voltou pros Estados Unidos e fez o que você falou aí. Meteu o filho no nome do judeu tomacho lá e acabou. E o cara nunca conseguiu nem visitar a filha. Porque nos Estados Unidos a mulher registrou o nome do cara. Sim. Como é que ele vai provar que naquela época não tinha DNA, que era filho dele? Contratou Orlando Gomes, os caras mais picas que tinham, os advogados mais... Gastou um dinheiro violento contratou advogados americanos, nunca conseguiu nem sequer uma visita com a filha. É isso. Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia existe DNA. Então a gente sabe que os caras da cidade na hora que tivessem interesse ia bater na sua porta e entrar com o oficial de justiça e chegar lá, não é isso? É, e mudou o que pra ele? Mudou que ele foi lá, passou essa vergonha com quatro caras e no final... Não, mas ele não soube de cara. Ele nem casou. Ele achava que era o primeiro, não é isso? Ele achava que era o primeiro, não é isso? Aí já tinha dado o cassete e um disse, eu não vou... Pô, agora eu vou ter que resolver isso, né? Eu não... Tem que ser justo, né? Se a mulher, se a filha chegasse lá e dissesse, olha só, eu dei esse aqui. Eu dei esse aqui. Por favor, meu pai, aperte ele pra fazer o DNA. Você ia apertar o cara e dizer, rapaz, você não comeu minha filha de 15 anos? Faça o DNA, não é isso ou não? Aí o cara chegasse pra você e ela deu a geral, você já deu um tapa na cara, não é isso ou não? Hein? Você já rola um pescotapa no mínimo, não é isso ou não? É, acho que quem merecia um tapinha era ela também, né? Rapaz, é complicado. Porque rapaz, é uma situação muito difícil. O brother, toda vez que eu chegava na delegacia, contava essa história. Não, e outra coisa que eu falei também era ela não contar pra ninguém, né, mano? O quê? A cidade inteira já sabe, porra. Você acha que a cidade inteira já não sabe? Quatro caras, quem é que não sabe lá? É, nesse momento, nesse momento, seis mil pessoas ao vivo estão sabendo também. Eu não falei com a cidade nem o nome do cara. A galera de lá deve saber, né? Agora é isso. Será que a cidade assiste o canal? Ele mesmo perguntava, ele perguntava pra, sinceramente, querer saber o que ele fazia numa situação dessa. Quer dizer, rapaz, eu não sei o que eu faço, eu não consigo andar de cabeça seguida nessa cidade. Eu peço uma remoção, eu largo essa menina na casa de alguém, não sei o quê. Ele não sabia o que fazer. Ele tava perguntando, sinceramente, orientação, senão já não o cara fica repetindo a porra dessa. Ele quer a resposta, não é isso ou não? E esse cara serve pra todo mundo que tem filha aí, pequenininha e criança pra não deixar acontecer, educar direitinho, estar perto, família, presença. Município pequenininho achando que não, aqui não é como a capital, né? Né? E outra coisa também, os meninos também não saem também fazendo merda também, porque menino também faz as merda e tem consequências. Não, é mais perigoso ainda. Antigamente, menino era mais perigoso, porque tinha questão sexual. Hoje em dia, com falsa acusação de estupro e transexual, o menino é mais perigoso você deixar solto. É mais perigoso o menino hoje em dia. Porque a chance... Antigamente, você casar com a mulher que não era virgem era um absurdo, não é isso? A mulher tocar, tivesse beijado outro homem, empurrar, era uma vagabunda, não é isso? Aí depois a mulher tinha que pelo menos a vagina ser intacta, não é isso? Aí depois ela tinha que ter dado pelo menos pra você, não é isso? Agora chegou no ponto mesmo que se ela nascer uma mulher já tem que dar graças a Deus, não é? É. Vai, mano, volta. Olha só, uma dica pra quem tá em casa curioso. Foi na Bahia. E a Bahia tem 400 e alguns municípios, né? Aí é um desses municípios aí, né? Agora, se tu for mais malandro ainda, você pesquisa em quais municípios o Renato já trabalhou, né? Município com uma zoa, né? Município de rotação, né? Não, tem lugares, eu trabalhei em barreiras que cobriam o oeste inteiro da Bahia. Tipo, só isso aí é um terço da Bahia em área. É, então tá. Então pode ser uns 400 e tantos municípios da Bahia. 400 não, mas pode ser uns 150 aí tranquilamente, né? Vai, mano, volta. Mas é cidade pequena, então não é cidade pequena. Já começa a reduzir, né? Aí a galera vai por eliminação.